Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa virada que impressionou a galera demais, olha só Olha que virada louca, velho Volta aqui, rapaz Show, hein? Show, hein? Então essa virada do Josivaldo nós vamos estar mostrando aqui no canal Pra você aprender, vou passar o passo a passo dessa virada que eu achei show de bola Quando eu fiz um react do vídeo do Josivaldo, tinha essa virada Dá uma olhada aqui, no link você pode ver a reação desse vídeo, que foi muito legal A galera curtiu bastante E a galera pediu, Matheus, ensina essa virada, ensina essa virada, ensina essa virada Então nós vamos ensinar essa virada aqui no canal, beleza? Quer fazer aulas comigo? Tá passando no WhatsApp aqui embaixo Apenas R$20 cada curso e tem o curso especial de R$35,00 Mas, gente, 60 Grooves Essenciais, curso top, tá o bannerzinho aqui E no final do vídeo eu ensino, eu falo mais sobre esse curso Mas é pra você ser um batera completo, beleza? Vamos fazer a virada? Vamos lá, vamos fazer essa viradona do Josivaldo Ele faz um andamento bem rápido, bem forte, né? Impressionou a galera, você vê a carinha daquela aí, pessoal ali? O tiozinho ali ficou alucinado, mano Olha o tiozinho aqui, ó É, curti, curti Impressionou a galera, né? Impressionou o tiozinho ali, ficou alucinado, mano Então vamos lá Essa virada você pode fazer tanto no Groove, né? Quanto você pode fazer também nos Jungle, como ele tava fazendo Ele tava fazendo no ritmo dos tambores, né? Ele tava fazendo coisas desse tipo E aí ele colocou o tempo 1 no surdo com o bumbo E aí ele entrou a virada Aqui é a mesma coisa Você vai colocar o tempo 1 e vai entrar 3 caixas, ó Beleza? Então se você tiver no Chimbau Vamos fazer no Chimbau que fica mais fácil, tá bom? Então, ó 1, 2, 3, 4, 1 Bateu o bumbo, 3 caixas Beleza? 1, 1 Tá, ó 1, 2 Tá vendo? A caixa ela entra no contratempo com o 2 na acentuação, né? 1, 2 1, 2 1, 2 E aí você vai colocar 4 tons em seguida Mais... Presta atenção Eu fiz as 3 caixas, ó A sua esquerda vai subir pro seu tom, tá? 1, 2, 3, 4 Beleza? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Só que essa caixa, esses tons Ele vai entrar em quentina com a caixa, ó Beleza? Então eu fiz, ó Você vê que ele soa um pouquinho diferente, ó Tá, 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 du, 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 dá Bem devagar Beleza? Então colocou Ó, o bumbo Beleza? Tranquilo E aí vem um bumbo Sozinho Então, ó Beleza? Tranquilão até aqui Vem devagar Tranquilo? E aí vem Se você tiver um segundo tom Você vai pro seu segundo Eu tô com um zoom só aqui Direita, esquerda, surdo Beleza? Direita, esquerda, surdo Tá? Completo até agora Ficou então Fez o bumbo, né, ó Caixa Beleza? Agora vai Vem depois Aí vai colocar um bumbo com o chimbal Tá, ó Fez aqui Tá, ó Surdo, tom, tom Surdo, bumbo Beleza? Então até aqui De novo E pra finalizar Depois que você colocou Esse surdo, né, ó Você vai colocar Mais um surdo Tá? E aí vai colocar O prato Prato Tá? Lá tem o surdo Prato vazio mesmo, tá? Não precisa colocar a bomba aqui Se quiser pôr Pode, tá? Mas não precisa Ele entra no finalzinho Do tempo quatro E esse aqui No tempo um Tá? Então fazendo esse finalzinho Só dos tons Fez aqui, né Então vamos juntar tudo agora Bem devagarzinho, tá? Tá no groove Um, dois, três, quatro Um Beleza? É assim que vai ficar Bem devagar Só a parte da virada De novo Bem devagarzinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, igual 1, 2, 3, 4, 1, 2, igual Beleza? Beleza pessoal, gostou? Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o bendito sininho, não esquece disso, tá bom? Beleza? Gente, quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo, apenas R$20 cada curso e tem o curso especial de R$35 no preço de lançamento, tá? Todos esses cursos aqui embaixo, ele custa R$20, todos esses temas, tá? E o de R$35 é esse do lado aqui, esse banner aí, ele tem um curso de 60 Grooves Essenciais, são 3 módulos, tá? Todos os cursos meus funcionam assim, você faz um pagamento, vai receber um link, você vai baixar esse curso, você entra num grupo, você participa de um sorteio, todo mês tem um sorteio de alguma coisa, tem mês que é pad com bar de baqueta, tem vez que é prato, esse mês que vem agora é prato, então tem muita coisa legal, o preço de lançamento desse curso tá sensacional. Nesse curso de 60 Grooves Essenciais eu vou passar desde Rock e Pop até Jazz, Samba, Reggae, Música Latina, muita coisa, Tcha Tcha Tcha, Mambo, Afrocuban, Salsa, Merim, cara, muitas coisas legais pra você ser um baterista completo, sabe? Pra você ouvir uma música e você falar assim, meu, eu preciso saber o que é isso, né? Eu preciso tocar isso daí, às vezes você ouve uma música e você não sabe como desenvolver, como tocar aquela música, você vai aprender nesses 60 Grooves Essenciais, beleza? São 3 módulos, 35 por mês, 3 meizinhos, gente, vai mudar a sua vida como baterista, beleza? Então é só chamar no Watts e a gente fazer as aulas juntos, beleza? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula. Música Música